VETERANO NUBE Seguinte, seguinte Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um pouco longo Eu quero dar uma olhada geral Não em todas as profissões Mas a gente vai falar de várias profissões Vou mostrar para vocês como eu estou fazendo gold Vou tentar dar umas dicas para vocês De forma que abra sua mente Para você ter ideia do que está acontecendo na economia No caso o servidor que eu jogo é o A0 Isso aqui não é regra para todos os servidores Eu vou falar o que está acontecendo comigo Eu não sou adivinho Então assim Vou mostrar o que está acontecendo na prática E o que eu espero que vai acontecer Tire suas próprias conclusões Novamente Eu não comi bosta de cigano para saber o futuro Então eu vou tentar da melhor forma Descobrir o que vai acontecer Mas eu não sou adivinho Não sou profeta Então vamos lá Atualmente Isso aqui é o Bagnon Não se assuste Estou com o LV Mas eu instalei o Bagnon Porque o Bagnon Ele está com uma coisa muito feliz Que é mostrar o item leve dos lendários Enquanto o LV Ainda não está mostrando Pelo menos o meu não está mostrando E se tiver alguma configuração à parte Eu não estou sabendo Então é o seguinte Eu vou mostrar para vocês aqui Como eu estou fazendo o Gold Vamos começar com isso Vamos começar com Como eu estou fazendo Um Gold na H Que ao vivo é a cores Enquanto eu estou cancelando itens aqui A gente vai conversando Enfim Deixa eu pegar aqui os itens Na Na bag No correio no caso Eu queria mostrar para vocês Já o item leve dos itens Para vocês Já vale como dica Para vocês Se quiserem usar o bag E não usarem E vou falar para vocês Das duas primeiras profissões Que são as profissões Que eu estou usando Que é Couraria e Ferraria Profissões essas Altamente discutidas no canal Detalhadas e mastigadas Para a gente fazer algum Gold Profissões essas que eu falei Que iriam ser ótimas Blacksmith para mim Seria a profissão perfeita Eu não vi muitos defeitos nela Hoje eu encontrei um defeitozinho Hoje que eu digo Nos últimos dias Eu consegui detectar um defeitozinho Outro Mas ainda continua sendo para mim Uma profissão muito boa E couraria que eu falei Para quem alinhasse ela aí Com Com skinny Com esfolamento Iria fazer muito Gold De fato A gente vai ver isso já já Novamente Se o vídeo ficar longo Perdoe Isso aqui vai ser basicamente Um TED Talk Com uma conversinha Um lero lero Onde eu vou tentar Debater várias das profissões Tá certo? Só que é difícil falar isso De maneira curta Visto que não é um vídeo De um guia específico De uma profissão Sim Uma conversa Um lero lero Um tete a tete Aqui não lembro nem como é Que fala esse termo mais Mas enfim Olha só Vamos começar falando então Já postei meus vídeos aqui Se sim Meu Gold Se vocês estão vendo aqui Eu estou com quase 8 milhões Aqui na bag Eu tenho ainda Nesse momento Quase 500 mil Para receber Dá um total de 8 milhões e meio E também eu tenho À minha disposição Vários materiais Como por exemplo Esse aqui Eu tenho um total de 545 disponíveis ainda Que multiplicado Por mais ou menos 2 mil Gold Que é o valor desse material Hoje Na data de hoje Hoje é uma segunda-feira Esse vídeo vai ser postado Na terça No caso no dia do Reset Tá bom Daria um total aí De mais ou menos 1 milhão Chegando próximo aí Dos 9500k KK no caso né Não 9500k né 9.5kk Tem outros itens também Como por exemplo As barras encantadas De Elitium Tá Eu tenho Mil e poucas Dela 1265 E cada barrinha Dessa na H Está custando Cadê Elitium Está custando 300 mil Então eu tenho Então eu tenho 1265 Vezes 300 Gold Que dá mais um total De 379 mil Tá bom E a outra Eu errei A outra eu falei Que eu tinha quantos 545 vezes 2 mil por barra Não Tá certo Dá 1 milhão E 90 mil Gold Então daí Chego perto do meu Gold Cap de Gold Que seria 10 milhões 9999999999999999999 Tá Então vamos começar Tá Já enrolei demais Já dei essa introdução Vocês estão vendo Que eu já estou milionário Estou riquíssimo Espero que vocês também Tenham feito algum Goldzinho Tá Se você não fez Bobeou Porque eu dei as dicas No canal Falei lá direitinho Como é que vão ficar As profissões Enfim Como é que eu fiz Gold Eu fiz Gold Vendendo Lendários Tá certo Eu fiz Gold Vendendo Sky Golems Tá Por sinal Acabei de vender Meu último Pelo jeito Meus 3 últimos Pelo jeito Ali Ainda tem mais uns Estocados Guardadinhos Mas Vendi 3 Tem mais 2 Aqui chegando Então eu tenho Um total aqui de Pá 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 105 mil Pra entrar Mais 540 mil Aqui na caixa Ou seja Daria 600 e poucos mil Mais esse dinheiro Que está aqui Estou chegando próximo Dos 9 milhões De Gold Aqui nesse personagem Essas últimas semanas Eu faturei Aqui não vai dar tão Ah por aqui dá pra ver Eu fiz um total Gold Ganha 14 milhões De Gold Só que a gente tem custos A gente tem material Pra comprar E por aí vai Então você não fatura Obviamente todo esse valor Isso aí foi em vendas Mas tem os custos Certo Então olha só Vamos ter uma visão geral Aqui da coisa Porque já vai em 5 minutos Senão eu vou demorar demais Eu não vou conseguir fazer Esse vídeo curto Ferraria E vamos tentar resumir Ferraria Vamos tentar resumir Couraria E alfaiataria Eu vou começar logo Com alfataria Pra eliminá-la de vez Tá certo Porque o preço dos panos Depois que houve um nerf No valor dos materiais No caso O valor dos materiais De vendedor Foram aumentados Ele basicamente Duplicou de preço Tá bom Então as pessoas Estavam fazendo shuffle Pra você que não sabe O que é um shuffle É simplesmente você Comprar por exemplo Um pano Ou você farmar um pano Você compra Algum item de vendedor Tá E você crafta um item Por exemplo Vamos fazer de conta Essa bota aqui Eu crafto essa bota Tá certo Eu farmaria Vamos dizer que é um pano Aqui Um item de vendedor Farmei o pano Comprei o item do vendedor Chego aqui E crio essa bota E a combinação Desse farmer Mais o item do vendedor Vamos fazer de conta Que dava 30 de gold O gasto Tá certo O custo E eu vendi essa bota Por 50 Então muitas pessoas Estavam fazendo esse shuffle Ou seja Eles obtinham o material E vendiam o item Direto do vendedor E dava lucro pra eles Então Isso aí é por assim dizer Um gold que vende do nada Tá por assim dizer Então é um gold que surge E isso inflaciona o mercado O que a Blitz fez? Seifou Cortou pela raiz Quando ela cortou pela raiz A possibilidade das pessoas Fazerem shuffle Inclusive isso aqui Foi divulgado Em uma das lives que eu fiz Em uma das lives que eu falei Sobre TSM Sobre o mercado Sobre gold Semana passada Ainda isso Tá Eu mostrei pra vocês Como fazer gold De maneira passiva Que seria isso Comprando material E vendendo Lá no vendedor Sem precisar nem se preocupar Com H Isso funcionava E poucos dias atrás Foi cortado Acho que foi agora No dia 2 Se não me engano De dezembro Tá O pano caiu O pano caiu Por exemplo Ele tava se mantendo Num piso ali De 7 gold Por pano Em média E afundou pra 2 Agora Tá Então não tem nem como mais A gente obter isso aí A gente tirar Aproveita disso aí Então lendários Os que são feitos De pano Por exemplo Rooney Carving Eles tem um valor ridículo De por exemplo Um lendário Chegar a custar 399 gold Tá Você pode comprar Uma base de lendário Por 399 gold Senhoras e senhores Tá Outros aqui Mais caros Que 555 700 999 Então assim Você vai conseguir Obter um item lendário Por menos de mil gold Fantástico Se você for Obviamente Usuário de pano Tá bom Então Alfa e Ataria Cara tá no fundo do poço Tá Esse aqui já são os itens De ranking 4 Que é item level 2, 3, 5 A gente só vai poder craftar Daqui acho que em umas Mais umas 2, 3, 4 semanas Não sei exatamente Como é que vai ser Porque a Blizz mudou Em relação ao que era no beta Tá Mas se tá custando isso agora E ninguém tá podendo usar Imagina quando as pessoas Finalmente chegaram A ponte usar Esse aqui vai afundar Alfa e Ataria Tá morto Se você pegou E tá upando E já upou No caso Tá vendendo Parabéns pra você Duvido que você esteja Vendendo com lucro Mas aí não é possível Um item ou outro Mas se você pretende Upar pra vender Lendário Nem tente Não perca seu tempo Você vai tomar um belo De um prejuízo E vai desistir depois De nada Por lhe falar disso Se quiser insistir Insista Você vai se dar mal Garantido Tá bom Vamos falar então Tentar fazer a mesma coisa Pra couraria Então couraria E E E E couraria E ferraria Estão mais ou menos No mesmo patamar Tá certo Eu vou especificamente Falar aqui de Deixa eu pegar Pernas aqui Acho que pernas Seria mais interessante Eu vou especificamente Eu vou especificamente falar De ferraria Tá certo Visto que já está aqui na tela Só por questão de explicação Mas veja só É Essa semana no caso Esse vídeo está sendo postado Hoje pra vocês No caso Terça-feira Que é o reset Essa segunda semana De reset Da expansão Essa semana Provavelmente Esse reset Vai ser provavelmente O último reset O qual a gente conseguirá Ganhar gold Vendendo itens De nível 1 Rank 1 Que no caso É item level 190 Por que? Se a maioria das pessoas Não tiver pego O lendário de nível 1 Na semana passada Eu acredito que tenha sido A grande maioria A boa parte das pessoas Provavelmente Elas vão pegar O seu primeiro lendário Nessa semana Tá Então Esse reset Essa terça-feira Hoje A gente vai ter pessoas Pegando lendários De nível 1 E nível 2 Tá certo? Provavelmente Nível 2 também Eu acredito Eu não sei o que a Blizz Vai colocar no jogo Mas eu acredito Que a gente vai conseguir Pegar o primeiro lendário Nível 2 Ou dois lendários De nível 1 Tá bom? Então olha só Isso vai ser A grande massa De jogadores Do servidor Não só do Azeralão Mas de vários outros também Então Esses lendários Aqui de nível 1 Eles já não vão ter Mais demanda Tá certo? Eles passam a ser Simplesmente uma ferramenta Pra você upar A profissão De repente Uma pessoa que está chegando Depois vai poder upar A profissão Tá certo? Mas assim Vendas não esperem muito Hoje é um dia Fraco Pra você vender lendário Visto que a demanda Vai ser amanhã Hoje é um dia bom Pra comprar lendário Tá certo? Segunda-feira no caso O dia que eu estou gravando o vídeo Você vai estar assistindo a terça Lamenta Então essa dica Não vai servir Especificamente pra você Mas eu vou dar um exemplo aqui Vou puxar minha calculadora E veja só Uma perna de ferraria De nível 1 Que ela é 190 Tá custando 2.600 gold Tá bom? O material Vou botar aqui como nível 1 O material necessário Pra fazer essa perna Eu vou colocar os valores Até arredondados Um pouquinho pra baixo Ligeiramente pra baixo Você precisa de 30 Engotes De Shadowgast Tá certo? No caso 30 vezes Custa mais ou menos 60 gold Pra fazer Vamos colocar 50 gold Só Só pra arredondar 1.500 gold Só esse primeiro material Você vai ter um gasto Comprando barato 1.500 gold Só pra começar Já a segunda barra Que é a barra encantada de elite Eu preciso de 15 dela E ela custa uma média Hoje de 250 gold Eu vou arredondar pra baixo Eu vou botar só 200 gold nela Vamos fazer de conta Que você conseguiu comprar por 100 Que eu duvido Mas vamos fazer de conta Então a gente tem 3.000 Tá? Então a gente tem 3.000 de um Mais 1.500 Do outro Que já dá um total De 4.000 e meio Eu nem ainda coloquei Esse arboreal chard aqui Que vai dar mais mil e pouco Tá certo? Então você vê Que o valor de craftar o item Já está metade Tá certo? O valor de venda Já está metade Do valor de craftar Eu nem botei todos os materiais E ele arredondeu o preço pra baixo Tá bom? Então olha só Se está acontecendo hoje Onde algumas pessoas Ainda vão precisar de lendários Imagino que vai acontecer A partir da próxima semana Quando as pessoas A maioria das pessoas Já vão ter lendários De nível 1 Tá? E outro detalhe As pessoas Algumas pessoas optaram Por exemplo Tem amigo meu que fez isso Que optaram em não craftar Um lendário de nível 1 Eles vão craftar já O lendário de nível 2 Tá certo? Então por exemplo A pessoa já não vai comprar Um lendário level 1 Ele já vai comprar A peça de nível 2 E já vai craftar o lendário Como o ranking 2 direto Tá? Pode ser feito isso também Outras pessoas Que eu já vi também Vão comprar Ou já compraram No caso o ranking 1 E só vão craftar o upgrade No ranking 4 Tá? Pra não ter que gastar o dinheiro Com a peça 2 E não ter que gastar o dinheiro Com a peça 3 Tá certo? Então o que eu quero Que vocês entendam É o seguinte Essa semana A gente ainda vai ter Algumas pessoas comprando Tá certo? O ranking 1 E provavelmente O ranking 2 Que vai ser a grande demanda Vista que a maioria das pessoas Vai estar usando o ranking 2 Ou vai poder comprar Outro lendário ranking 1 Mas a partir da próxima Do próximo reset Essas vendas aqui De ranking 1 Vão estar Basicamente Afundadas É prejuízo total Eu duvido que Quem que faça Vai sequer Tá tentando fazer Eu mesmo duvido Que eu vá tentar Fazer isso aqui Como você pode ver Inclusive Eu tenho Essa setinha verde Significa que eu tenho Esse item craftado Eu estou vendendo Uma calça de nível 3 E uma calça de nível 2 Rank no caso Mas não estou vendendo De nível 1 Porque isso aqui É prejuízo fazer Eu não vou gastar Meu gold com isso Então mesma coisa Para a couraria Tá certo Eu posso voltar aqui Para a couraria Cadê a couraria E você vai ver Que é o mesmo esquema Vamos abrir também A calça Peraí Deixa eu sair daqui E abrir a calça Tá certo Será que Peraí Deixa eu ver Se é daqui É melhor de ver Tá Essa aqui dá para ver Um cenário completo Que tem uns 4 níveis Que é isso que eu queria mostrar No caso da de couraria Você pode ver Que ela tem um custo Um pouco maior Por exemplo O chão da de Ferrari Era 2 mil e pouco Essa aqui é 10 mil Mas é porque também Os materiais de couraria São bem mais caros Tá Você pode ver aqui Que a gente precisa de Deixa eu botar nível 1 No caso A gente precisa de 5 materiais Heavy Calus Ride E no caso Mais 5 Do Encantado O Encantado equivale A 2 desse aqui Então no caso A gente vai precisar de 10 Mais 5 15 Tá certo Então 15 vezes Mais ou menos Uma média de 900 gold Cada Heavy Calus Ride Desse aí Dá um total de 13 mil e 500 gold Só usando esses dois materiais Tá certo E colocando um preço razoável E você vê que ela está sendo vendida por 10 Então Desde já Basicamente Todo lendário de nível 1 Já está sendo vendido com prejuízo Repetindo Provavelmente hoje Que é onde você vai estar assistindo esse vídeo aqui Terça-feira E amanhã Quarta-feira Vai haver uma demanda boa De lendários de level 1 E level 2 Então talvez haja aí Um pouquinho de subida no preço Mas provavelmente Vai ser a última vez Que você vai ver isso acontecer Tá bom Então Já falamos de alfaiataria Falamos de couraria De blacksmith Já mostrei pra vocês Que eu estou vendendo O que está me gerando lucro São os lendários De couraria e blacksmith Seguindo as próprias dicas Que eu dei no canal pra vocês Que eu falei que as profissões Iam ser excelentes Continua sendo um combo muito bom Esfolamento E couraria Porém pra você entrar no mercado de couraria Agora é caro Porque você vai ter que craftar Por exemplo 15 itens desse Pra conseguir fazer o primeiro Ranking 2 Tá Eu falei isso inclusive na live Pessoal Essas profissões vão funcionar Esses lendários vão funcionar Tipo um funil Tá Várias pessoas vão entrar no ranking Várias E elas não vão conseguir chegar no ranking 2 À medida que o ranking for aumentando A quantidade de pessoas vai diminuindo Quando a gente chegar no ranking 4 Que por aqui dá pra você ter Uma foto perfeita do evento Você vê que tem uma pessoa Craftando o lendário de ranking 4 Uma pessoa Tá certo Aqui você tem 11 Claro que aqui não é Aqui não é Digamos Não quer dizer que só tem uma pessoa Mas a gente tem um no mercado Ou seja Nesse momento a gente tem uma pessoa Craftando E aqui a gente tem 11 peças Não quer dizer que são 11 pessoas Diferentes Mas Dá pra você ver que são menos pessoas Por exemplo Aqui sou eu Aí você tem esse KMNZ KMNZ Joene Joene E Bombadil Tá Então a gente tem 2, 3, 4 pessoas aqui Com Craftando os lendários de level 3 Você vê que a quantidade já diminuiu bastante Em relação ao nível 1 que você tem ali 33 peças com Vários e vários e vários e vários Vários nomes diferentes Tá vendo Isso aqui é só um exemplo Se você pegar outras peças Você vai ver que tem muito mais do que isso aí Então assim Tá dando dinheiro ainda Se você já entrou na profissão Você ainda tem condições de se manter Tá certo Apenas foque em vender itens Que estejam dando lucro E não prejuízo A menos que você realmente queira forçar Você subir de nível Tá Você craftar e subir de nível Você avançar o ranking do item E Sobre coraria Alfaiataria Blacksmith é basicamente isso Inscription Aconteceu exatamente o que eu falei no vídeo Inscription tá dando gold Porém Darkmoon deck Porém Qual é a sacada? É A A Concorrência foi muito grande Pessoal Tinha muita gente Tentando craftar E outra Hoje a gente tem um problema sério Que eu mencionei isso já Nos primeiros vídeos aqui do canal Quando eu comecei a fazer vídeo de WoW Os primeiros vídeos lá Dois, três meses atrás lá Que as pessoas agora têm acesso ao Brutossauro Então quem tem acesso ao Brutossauro O cara simplesmente tá aqui ó Como eu tô agora gravando um vídeo com vocês Eu mando cancelar Os meus leilões Tá certo? A caixa de correio já tá aqui do lado Eu cancelo os meus leilões Já abro a caixa de correio Já pego os itens e reposto Então o que as pessoas estão fazendo? Eu tô tentando vender meu item Alguém me deu um undercut Botou o preço lá igual o meu pra vender O que eu faço? Já tô cancelando aqui Como você pode ver ao vivo e a cores Tá? Já cancelei todos os itens Já vou na minha caixa de correio Vou recolher todos os itens cancelados E já vou repostar na H Então assim Ganhar dinheiro na H hoje Não é mais como era antes Que é uma arte digamos Um conhecimento Obviamente você precisa ter conhecimento Mas pessoal O que tá dando dinheiro mesmo É a persistência É você fazer isso aqui ó Inúmeras vezes por dia Você cancelar um item Repostar um item Cancelar um item Repostar um item Tá bom? Então enfim Dark Moon Deck não tenho o que falar muito Dá lucro Dá lucro Porém a concorrência é bruta 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 braba Tá certo? Alfa e Ataria Esses itens de craft Já falei pra vocês os lendários Tá nesse nível Então dá pra fazer gold Dá Mas se você for entrar agora Você tá ferrado Pra quem tá chegando agora E não seguiu as dicas Ou pretende ganhar um dinheirinho ainda Ainda há tempo de ganhar gold Fazendo herbalismo Mineração E esfolamento Tá? Você pode fazer a combinação De duas dessas três Ou você pode ter Skinny, Coraria Ou Mineração e Blacksmith Porém Nesse ponto Eu já não recomendo mais Tá bom? Nesse momento Eu já não recomendo mais você entrar Em craftar Pelo motivo que eu falei Porque a única coisa que dá Dinheiro atualmente Com craft São os lendários Nesse momento Tá certo? Os outros dão uma margem muito menor Não sei se você já é paciente De ficar postando item Tentando craftar e vendo O que que tá dando lucro É muito pouco Você vai ganhar 50 gold 100 gold pro item Tá? A menos que você já esteja dentro do mercado Eu não recomendo Então Você tem tempo Quer ganhar dinheiro Quer ganhar dinheiro De forma estável Segura Garantido Sem erro Sempre precisa de vidente Sempre precisa de uma pessoa feita Eu falando Minim Herbalismo Esfolamento Tá bom? Eu não tenho ideia Se o que dá mais dinheiro É você focar esfolamento Visto que os materiais são caríssimos Por exemplo Um corinho azul custa quase 900 gold E provavelmente entre amanhã No caso terça e quarta-feira Esse valor aqui Se for igual semana passada Vai subir pra 1.500 2.000 Tá? Porque a demanda é altíssima Todo mundo querendo craftar material E ele é um item relativamente escasso Como você pode ver aqui Tem 2.000 dele Mas você pode fazer com esse aqui Que tem 10.000 10.000 parece uma quantidade alta Mas acredito não é Até porque Esses 10.000 aqui na verdade Você tira um zero aqui de trás Você tira uma casa aqui Ele passa a ser 1.508 desses aqui Porque você precisa de 10 dele Tá? Você precisa de 10 desse Pra fazer um desse Tá? Então Se você tem 10.000 aqui Na verdade você tem 1.058 Heavy Callows Ride Tá? Então você vai somar com esses dois Você vai ter 3.000 desse material Total na H Nesse momento Se alguém chegar agora e comprar tudo Acabou, zerou Claro que as pessoas tem estoque É óbvio que tem estoque Mas eu tô dizendo assim É uma quantidade muito Pequenininha Se você comparar por exemplo Com minérios Só pano 236.000 panos Tá certo? Minérios 56.000 10.000 Tá certo? A quantidade desses materiais É muito mais abundante Então assim Talvez skinning e esfolamento Dê mais dinheiro Do que mineração E herbalismo Devido ao valor bruto Do material Que tá totalmente Acima dos outros O que tem que ver Se você consegue farmar Tantas peles Quanto você consegue Farmar Minérios e ervas Atualmente O que eu sei É que com minério e erva Você ainda consegue Pegar uma média De 20, 30, 40 50.000 gold por hora Então entre 20 e 50.000 gold por hora Com mineração e herbalismo Tá? Se você ainda não adquiriu O Sky Gold Talvez seja um momento ainda Tá bom? Com algumas horas de farm Você vai conseguir pagar um Avisei várias vezes no canal Que o item tava barato Tava sendo vendido por 37.000 Tá? E ele deu uma quedinha E se manteve Sendo vendido por 40 e poucos mil Mas agora já voltou a sumir E o estoque da H Tá cada vez menor Nesse momento aqui A gente tem o que aqui? 7, 9 Com 14, 20 e poucos Tem menos de 30 Na H Tá certo? Então o estoque tá caindo bastante E esse é um item Que ele é bem É Escasso Porque leva 30 dias Pra você produzir um Então a pessoa tem que ter paciência Persistência E tem que pagar Ele também não é um item barato Você vai gastar Mais ou menos 20 a 30 mil Pra fazer um Tá? Dependendo de como você consegue o material E você vai vender ele Na faixa de 40, 50 Ou seja, entre 20 e 30 mil de lucro Obviamente isso aí varia De acordo com como você consegue o material Se você farmar É de graça, né? Se você farmando o material Você só gasta o tempo Tá bom? Então assim Isso é bom você ter Pra você farmar É Fontes seguras de gold Herbalismo, mineração Esfolamento, tá? É Vou falar um pouquinho aqui Pra gente encerrar Que já vamos o que? Em 20 minutos de vídeo Esse vídeo tá enorme É Vamos falar um pouquinho de Alquimia e encantamento Pra gente detonar esse vídeo aqui De vez e terminar Tá bom? Encantamento Preço do encantamento Do O preço do material de encantamento Tá caro ainda Nesse momento Como você pode ver aqui Tá 4 mil Pra um eternal cristal Que você precisa Pra upar a profissão Obviamente o preço dos encantamentos Vai tá um pouco alto também Eu digo Por exemplo Você encantar armadura Encantar arma Tá um pouco alto Devido a isso aqui Porém Hoje Terça-feira Vai abrir Raid Vai abrir Mítica Plus Então o preço Disso aqui Vai afundar Tá? Eu não tô dizendo Que vai virar 200 gold Mas vai ficar mais acessível Vejo que várias pessoas Vão conseguir colocar Mãos Em itens roxos Tá? Que a gente não tem Grande disponibilidade No momento Tirando uma fonte Outra de item roxo Tá escasso Então Como você pode ver A quantidade de material Desse cristal É 456 na H Nesse momento Então Detalhe importante Poucas pessoas uparam É encantamento Para o máximo Tá bom? Porque É escasso material Quem upou E tá vendendo Encantamento Já tava Da última vez que eu vi Já tava tendo prejuízo Tá bom? O valor do encantamento É mais caro Do que o valor Para você fazer ele O valor de venda Do encantamento É menor Do que custa Para fazer ele Melhor explicando Que eu falei errado E a tendência agora É que esses materiais baixem Se você entrar agora Talvez você não consiga Tirar um bom proveito Em questão de lucro De encantamento Porém Como tá começando Mythica Plus E raids E PVP também A gente vai ter Uma grande demanda De gente comprando Encantamentos Para encantar armas Armaduras Etc Tá bom? Então Talvez ainda haja Espaço para fazer Um goldzinho Se você ficar ligado Se você conseguir Materiais baratos Todo item que você Dropar e desencantar Já é uma fonte Grátis De item no caso Resta ver se vale a pena Mais vender o item Ou se vale a pena Vender o encantamento E pra encerrar Vamos falar de alquimia Que muita gente Tá esperando fazer Bastante gold Hoje né No caso Terça-feira E quarta-feira E nos próximos dias Visto que tá abrindo Raids e Mítica Como já falei Dez vezes O que vai acontecer Já vou dizer pra vocês Agora Muita gente inteligente Custa craftar O que acontece direto Alquimia Existe um momento Que os itens Eles são sempre Mais caros Eles são sempre Mais baratos Na venda Do que custa Craftar Porém A medida que a gente Vai tendo Uns dias a mais De raid E Mítica Pelo menos Se você comprou Ervas E comprou Por um preço Razoável Pode se preparar Que você não vai A realidade é essa Sempre foi assim E provavelmente Sempre vai ser Porém Se você for um pouco Paciente E conseguir analisar O momento certo Você vai conseguir Vender com lucro Eu nem se calpei Um alquimista Ainda Eu tenho no momento O Pado Encantamento No nível máximo Eu tenho um pouco De alfaiataria Eu tenho um pouco Tenho no máximo Couraria E ferraria No caso Tá bom Então pessoal Já vamos aí Em 25 minutos de vídeo Não tive como fazer Esse vídeo mais curto Que isso Eu lamento muito Mas eu sei que tem Muita informação aqui Para quem tem interesse Em aprender profissões Em pelo menos Tentar ganhar algum gold Estou mostrando para vocês Que é possível Começar essa expansão Quem está acompanhando As lives Sabe quanto gold eu tinha Estou mostrando para vocês Aqui é possível Estou quase chegando No gold cap Que é 10 milhões Por personagem Eu quero fazer Pelo menos uns 3 gold caps Desse aqui Nesse início de expansão Não sei se eu vou conseguir Porque já está dando para ver Com o preço dos lendários Vai cair muito ainda Daqui para frente A vantagem é que Como eu entrei cedo Provavelmente eu vou competir Com poucos outros Vendedores de lendário E eu estou atuando Em duas áreas Que é couraria E ferraria Então eu tenho uma boa chance De fazer um goldzinho Ainda visto que a gente Ainda vai usar Muito lendário Daqui para frente Tanto de nível 1 2, 3 e 4 Mas os que vão dar lucro Mesmo vão ser os últimos No caso nível 3, 4 É o que resta Para a gente Tirar um pouco mais de leite Da tetinha da vaca Level 1 Quem vai comprar é alto Mas como eu já mostrei Para vocês Provavelmente não vai dar Tanto lucro assim A menos que o valor Dos materiais afunde Eu acredito Que a partir de hoje Terça-feira Para as próximas semanas O valor do material Vai começar a cair bastante Claro que ainda vai dar Uma subida Por exemplo Em ervas Antes de cair Porque as pessoas Vão comprar Dakimundec As pessoas vão comprar Poções Seja para vender Ou seja para Para craftar No caso ervas Para craftar poções Então antes disso Começar a cair Ainda vai haver Um pico de preço Com toda certeza É óbvio que vai Pessoas que vão comprar De última hora Sempre tem as pessoas Que chegam de última hora E daí deve começar A dar uma descida E estabilizar Como a gente teve Lá no BFA Por exemplo Nightshade do BFA Que era o Anchor Ou Eid A gente tinha aí na faixa De por último Estava tipo Um preço razoável Era 50 gold 70 gold Seria um preço razoável Nightshade Provavelmente tem uma boa chance Dela subir aí Para 200 gold 250 Talvez 300 Nesse início Porque a demanda Aumenta muito Mas não dá para saber Porque eu não tenho Eu não estou farmando Erva Eu não tenho como Garantir isso Qual o nível de dificuldade Deve ter muita gente Que estocou essa erva Então assim Novamente Eu não comi bosta de cigano Eu estou tentando Até agora As minhas previsões Têm dado certo para mim Eu estou tentando Me manter Pensando de forma mais lógica E baseado no que aconteceu No passado Que geralmente se repete Visto que isso aqui Não é um mundo real Então é isso aí Senhores vamos encerrando por aqui Tá certo? Deixa um comentário Agora se você tiver alguma dúvida Por favor É só postar aí Deixa os comentáriozinhos aí Se gostou Manda um joinha Se quiser se inscrever Para não perder nenhum vídeo Se inscreve E é isso Beijão Fui E é isso aí Tchau Porque você vai ter